A terceira do produtor, pra lá é o centro, e aqui é o Johnny e o Lene. E aqui plantaram bastante araucária, novinha ali. Pra quem não conhece, aqui é a Gai. Aqui é a parte de cima e tem a parte de baixo. Vamos, tabessura. O Zona e tabessura. O que que os caras fizeram ali? Opa! Fazer os pinheiros plantar. Aceita costa. O dano de trase. Vamos lá! Vamos lá! Abre a porta, a mãe da mãe, a mãe da mãe, a mãe da mãe da mãe. A mãe da mãe da mãe. A mãe da mãe ou a mãe da mãe... A mãe da mãe, a mãe dos ninos. A mãe da mãe da mãe. O que é isso? 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 O que é isso?